olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal eu sou elencio martins eu sou de santo meio príncipe pessoal no vídeo de hoje é muito simples portanto espero que duro vocês vão gostar eu recebi um presente pessoalmente de um brasileiro de um amigo seguidor e fã ao mesmo tempo do brasil ele está aqui por alguns dias eu venho em missão de trabalho então fez questão de trazer um presente para mim então pessoal acompanha comigo já você talvez faz parte daquele sucesso pessoal então vem comigo para você ver o que que ele trouxe para mim pessoalmente além de ter me dado o presente né que chegou diretamente do brasil ele também comprou essa cesta básica que tá aqui para mim na verdade comprou uma sacola né da cesta básica essa que tá aqui para mim e a outra eu vou entregar uma vizinha que tem aqui ao lado mesmo né aqui tem arroz massa sartixa é muita coisa que tem aqui ok é muito top top demais top demais top demais ok vamos entregar a senhora a senhora aqui um pouquinho de daquela cesta básica opa pessoal e tem mais se no caso vocês querem conhecer a pessoa que me deu o presente tá no meu instagram eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo também vai passar aqui também na tela e vocês vão corre lá e vão ver quem que me deu aquele presente porque não queria mostrar no vídeo disse que tá no missão de trabalho então não queria mostrar no vídeo enquanto é nós temos lá no nosso instagram tem foto dele lá que ele tirou comigo então eu pretendi postar lá no nosso instagram então vocês correm lá e vão ver o o eu não sei como é que você chama né se é jovem senhor mas nós aqui chamamos de senhor o tio né porque é mais velho do que nós então os que vão lá vão ver a pessoa que me deu aquele presente é como dizem os brasileiro é pouco mas é de coração né então eu vou entregar a senhora essa cesta básica que tá aqui que o meu amigo do brasil né mandou entregar procurar alguma vizinhança aqui eu posso entregar essa cesta básica essa cesta básica então eu escolhi aquela senhora que está aqui a capinar cá meu bom dia você é filho de quem? é minha ah filha de olha toma é toma aqui é o meu amigo que me deu que é pra poder entregar alguma pessoa aqui que tem filha que tem filha pequenina tá ver é depois eu escolhi você você tá falando assim ou você brinca? você tá brincando? você tá brincando? ele tem que gozar com minha cara? não, eu tô falando sério não, eu tô falando sério então bora também tomar coisas na mão rapaz não, eu tô falando sério então você tá brincando comigo? não, eu tô falando sério é? olha aqui tem óleo, bolacha massa arroz é um bocadinho coisa mas ele disse que é do coração pra você tá bom? quer dizer, ele deu pra entregar alguma pessoa aqui mas eu escolhi você é tá bom tá bom muito obrigada é não, é verdade hoje em dia é é difícil é difícil? é hoje em dia é é é ok, tá bom é é a senhora quase que não acreditou que outro a levaram um pouco de cesta básica pra ela ela até achou que fosse uma pegadinha uma palhaçada né ela perguntou sempre se se não é brincadeira assim mas não é coisa verdade coisa séria ok? é eu não sei se vocês ouviram também a senhora disse que é muito difícil é ver uma pessoa assim a dar você coisa de graça é neste neste momento em que estamos com uma coisa que tá um pouco difícil é muito difícil você encontrar uma pessoa assim a dizer toma isso tá entendendo? isso foi foi a parte triste daquele vídeo também é porque também é difícil mesmo porque as coisas não estão fáceis não estão fáceis aqui mas fazer o que? é a profecia então não tem como contrariar eu não sei se vocês conseguiram ver a senhora como deve ser porque eu também estava com um pouco de medo para a senhora não acabar por não aceitar ou também por não me deixar filmar entendeu? então por isso que estava com a câmera assim um pouco baixo para a senhora não perceber que eu estava a gravar mas eu queria que vocês viram um um bocadinho né? um pouquinho ok agora que já entregamos a senhora a cesta básica vamos abrir o nosso presente também que chegou diretamente do Brasil oficial muito top porque eu já abri eu já vi então pessoal eu quero também que vocês abrem novamente comigo né? ou seja eu quero abrir novamente com vocês porque vocês fazem parte daquele sucesso que está acontecendo tudo na minha vida né? está acontecendo na minha vida então pessoal vamos abrir o nosso presente pessoal está aqui o nosso presente então vamos abrir muito calmamente porque eu sei que vocês estão curiosos para poder saber o que tem aqui dentro então pessoal isso é mais de longa então vamos abrir o presente lembrando que este presente foi entregue é o meu amigo brasileiro ele vive em Brasília a capital do Brasil então ele vem para aqui em missão de trabalho o meu seguidor muito meu fã também muito meu fã então ele pretendeu ficar este presente para mim ok? este presente foi entregue pessoalmente então vamos ver o que tem aqui olha para quem já conhece né? para quem já conhece já sabe o que é pronto está esclarecido aqui tudo uma Havaiana de origem uma Havaiana de origem pessoal e que ele trouxe para mim então vamos vamos ver o que que tem aqui opa está aqui a Havaiana pessoal muito top uma Havaiana oficial do Brasil ok pessoal este que está aqui é o nosso presente oficial do Brasil com a bandeira do Brasil muito fixe muito top eu gostei gostei muito é muito bonita e também é muito confortável porque eu também já experimentei por causa da curiosidade mas chegou em casa eu imediatamente já tei e comecei a experimentar porque era muita curiosidade em querer saber o que que tem lá em dentro então foi muito muito fixe muito top então pessoal esse vídeo é um vídeo muito simples muito curto portanto espero que tudo vocês gostaram não se esqueça de deixar aquele teu like e também se inscrever no canal ok espero vocês no próximo vídeo leve leve olha desculpa pessoal ainda temos um encontro com eles mesmo aqui em minha casa que vai ser um almoço muito top que vai ser uma comida típica de santo mei que eu vou trazer eles para aqui em minha casa comer espero que vocês fiquem atentos para vocês também não perder com mais detalhe ok obrigado pessoal até o próximo vídeo leve leve e aí